Eu sou Henrique Gonçalves, tenho 55 anos de idade, sou professor de História nesta escola há cerca de 32 anos. Eu recebi um convite do Clube de Jovens Europeus e naturalmente achei um projeto interessante e resolvi agarrar nele. O contacto com culturas diferentes muda sempre a nossa forma de ver o mundo. Nós não podemos perder de ponto de vista uma coisa, é que para bem e para mal nós estamos dentro da União Europeia e acho que estamos lá para sempre e portanto é tempo das culturas se darem a conhecer, é tempo de os diversos países que constituem a União Europeia se conhecerem melhor para se esbaterem as diferenças e para que tenhamos cada vez mais a consciência de que somos também cidadãos europeus. Eu espero que num futuro não muito longinho que estas experiências sejam, entre aspas, obrigatórias para todos os homens da União Europeia. Uma oportunidade que é proibido de perderem.